Bom dia meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Hoje estou sozinho, hoje eu vim aqui Atrás do sustento de nossa família O nosso patrão está chegando ali, olha a quantidade de madeira Para você que está começando, nunca chega e pega e compra isso aqui Corre atrás disso aqui Eu estou sozinho Mostrar um pouquinho do trabalho dos meninos aqui É isso aqui Corre atrás disso aqui Sobras Está vendo? Aí olha, sobrasinha de madeira Já tem uns toquinhos Aqui é a macianaria deles, olha, grande Rapaziada Aí olha, os banquinhos As cadeiras Aí olha, os profissionais aqui Olha lá Faz muita, faz muita coisa As vezes aqui Está vendo? Tem muito sobra de madeira Hoje não tem não Está vendo? Só tem menores Mas aqui a gente cata também Vamos lá agora conversar com o meu irmão ali Para ver o que ele arruma comigo Aí meus amados Peguei um pouco ali da escada ali Comprei com ele um pouco lá O outro monte não vai vender Isso aí, olha Tem um pouquinho aqui Acabei de enterar ela agora aqui Vamos que vamos Aí meus amados Carregado Está vendo? Tudo sobra Olha Alisar De dois centímetros Mas está empenado Para eles não serve Mas para mim é luxo Olha Para passar um ano novo bem Em nome de Jesus Vamos embora Vamos produzir Aí meus amados Aqui é a rodovia do sol É onde fica essa carroceria de caminhão ali Aqui é raro, raro Você vê uma carreta Um caminhão assim Dificilmente vocês verem Aqui é andar devagarzinho Sem pressa Valeu? Vamos embora Vamos que vamos Tem que descarregar E fazer muita rádio painel Tem que ver se eu consigo entregar Antes de sexta-feira Em nome de Jesus Eita glória de Deus Vamos que vamos Que Deus seja louvado Na vida de vocês Que abençoa Essa semana Hoje para todos Sempre Amém? Vamos que vamos Aqui meus amados Chegamos Graças a Deus Olha Só Esses alisar aqui Esses alisar Está com oito Oito centímetros Alisar Só esses alisar Já pagam o que Já pagam O que eu gastei Aqui Aqui tem muita Olha Está vendo Para eles não serve Muito empenado Então eu pico Os pedacinhos aqui E vou fazer com o onyx Isso aqui Está vendo Esse aqui Estou dando ideia Muita talba boa Olha só Que alisar Esse tem dez centímetros Então Esse já vai para fazer painel Está vendo Esses aqui Tudo grosso Tudo dois centímetros Tudo alisar Entendeu? Só aqui Esses alisar Dá para tirar o dinheiro Tondinho que eu gastei Isso aqui O que eu estou fazendo Para vocês É para vocês É para vocês Procurar Madeira refugada Igual assim aqui Madeira refugada Para eles Mas para mim É ouro Entendeu? Tem muita coisa De alisar Pacote fechado De alisar Olha só Olha Pacote fechado De alisar Entendeu? E nisso aqui Eu paguei Quatrocentos reais Nessas madeiras Madeira aqui Mais peroba Tumadeira cara Olha Só pacote Alisar Olha Então esses aqui Já vai ser tudo painel Esses ali Já aqui Estão tudo com 10 12 milímetros Mais ou menos De espessura Tem de 7 Tem de 8 Tem de 5 Então depois Vamos ver O que a gente vai fazer Com eles Esse aqui Operativo painel Tudo painel Valeu? Fica a dica Para vocês Que Deus venha A nossa semana Nosso trabalho Que está chegando Final de semana Agora Em nome de Jesus Já vai virar do ano Estão caminhando Para 2024 Que 2024 Seja Muito melhor Do que foi 2023 E os outros anos Para trás Né? Igualzinho Esse ano passado Agora esse ano 2023 Vendi bastante Igualzinho Agora tem muito Mas muito Muito mesmo Pedido Por isso que eu fui correr Atrás dessas madeiras Tem pouquinho madeira Então é isso aí Meu irmão Vocês estão começando Não desista Crê Confie em Deus Que Deus é fiel Assim como ele é fiel Na minha vida É fiel na vida De vocês Creia Amém Um forte abraço E um beijo Em coração De cada um de vocês